É impressão minha ou eu tô ficando cada vez mais linda? Oh, o que tá acontecendo ali? Espera, isso tá vindo do vaso? Ele parece com raiva ou algo do tipo. Beleza, vou resolver com minhas próprias mãos. Qual será o problema? Tomara que isso funcione. Que nojo! Será que já tá limpo o suficiente? Talvez tenha alguma coisa presa lá dentro. Desentupidor em ação! Por que não tá saindo nada daqui? Ah, só me resta tentar com isso aqui, né? Então é hora da pescaria. Tomara que o que esteja lá dentro goste de minhocas. Vai em frente e faça seu trabalho, amiguinha. Nossa! Ei, larga o meu anzol! Nossa! Quê? Uma linda sereia! Hã? Hum... E muito bizarra. Aham! Bem, eu sei de uma coisa que pode ajudar. Hora da transformação! E aí, Sky! O que você tá fazendo? Gostou da minha maquiagem? 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 O que você fez? Nossa! O que foi? Esses cílios estão exagerados demais! Gostou da minha maquiagem! Para de piscar! Fala sério! Ok, isso já tá ficando ridículo! Gostou da minha maquiagem! Para de fazer isso! Não aguento mais! Quê? Não tô com fome! Julie? Espera! Não! Para! Tá ventando forte demais! Oh, não! Aqui! Acho que sei como trazer você de volta! Só vai levar um segundo! Pega! Aguante firme! A ajuda está chegando! Peguei! Tô indo pra casa! Minha nossa! Vamos! Já está chegando, Julie! Graças a Deus! Oh, não! Você quer piscar, né? Não! Não pisca! Espera! Por favor, Skye, não pisca! Não! Eu não consigo! Parar! Oh, meu Deus! Pois é! Ela exagerou mesmo nos cílios! Um brinde a nós! Vamos ver! O que? Alô? O que? É sério? É, deixa pra lá! O que eu faço agora? Peixinhos! Olá! Um brinde pra gente! Adoro peixes! E tô entediada de novo! Uh! Que lindo! Acho que dá pra fazer alguma coisa com isso! E... Ah! Lindo! Isso me lembra de quando eu morava no mar! Bem, agora eu tô aqui, presa em terra firme! Hum! 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 Ah! Isso não durou muito! Uh! Esperei! Ah, não! A taça faz parte de mim agora! Ah! 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 Ok! Voltei! Skye? Oi! Skye? Hum! Sim! Ah! O que você fez com sua boca? Você tem que puxar assim? Ah, vamos! Puxa mais forte junto comigo, ok? Ah! Puxa! Cara, que maluquice! Ah! O que foi? Por que você tá olhando pra mim assim? Nada não! Tomara que não seja permanente! Ah! Deixa que eu faça isso pra você, tá? Isso vai ser complicado! Não sei se este tom é o melhor pra você! Vamos usar este pincel! Um pincel de aplicar base? Ah! O que foi? Por que você não vai passar este batom? Pronto! Ok! Tudo feito! Te vejo mais tarde, Skye! Tchau! Caramba! Qual é o problema dela? Ah! O que foi que eu fiz? Oh, Deus! Quer tirar uma selfie? Agora incline a cabeça! Oh! Agora coloque sua mão aqui! Ótimo! Ficou linda! Vou postar! E as outras? Ah! O que aconteceu com suas unhas, mulher? Credo! Estão tão ruins assim? Digamos que boas é que não estão! Oh! Não, 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 não! Me dá um minuto! O que eu faço agora? Hmm! E se eu pudesse... Não! Talvez eu possa ligar pra alguém! Ou não! Julie? Você tá me deixando tonta! Para quieta! Deixa que eu resolvo isso! O que você tá fazendo aí? Desenhando? Oh! Já sei! Me dá isso! Tá na hora de fazer as unhas! E vamos fazer suas unhas! Literalmente! Só preciso traçar o formato certo! Perfeito! Assim que fizer o contorno, já posso começar a usar a caneta! Espere só pra ver o que isso pode fazer! Quem precisa ir a um salão quando se tem uma caneta mágica dessas? O contorno está quase pronto! Depois é só preencher! Estou fazendo seu formato preferido, Skye! Cara, você vai amar isso! Pronta? Aqui está! E aí, gostou? Agora você tem unhas de peixinho! Uau! Pode me agradecer depois! Ufa! Fazer unhas dá um trabalhão! Onde você tá indo? Por que está aí? Só tô fazendo companhia pro meu amigo! Olha! Olha! O que? Minha nossa! Enfim, faça como quiser! Bem melhor! Preciso me apressar! Prontinho! Eu acho! Enfim, onde estava mesmo? Legal! Prontinho! Super produtivo! Ok, tô pronta! Você ainda tá dormindo? O que aconteceu? Onde eu tô? Julie? Quê? Seu cabelo parece um ninho! Você não pode sair de casa assim! Peraí! Tá na hora de domar essas madeixas! Agora vai! Oh! Oh! Ai! Ei! Ah! Não! Ainda não acabou! Vou tomar esse cabelo agora! Agora fica quieta! Vamos! Se pelo menos você parasse de se mexer! Uh! Julie? Ai! Ah! Não acredito! Minha escova preferida! Me dá isso! Ups! Adeus, querida escova! Você foi boa enquanto durou! Vou lembrar de você com carinho! Descanso em paz! Oh! Que triste! Mas ainda não acabei com você! Já viu essa coisinha aqui? Agora vamos resolver isso! Vamos! Oh! Que estranho! Ok! Ficou melhor! Com filhinho! Ufa! Ei! Ah, bem! Ficou até bom! Mas não o suficiente! O que foi? Nada! A menos que... Sei exatamente o que vai te ajudar! Pronta para um pouco de mágica? Rolinhos de papel higiênico! É só enrolar as mechas assim! Nem preciso usar secador! Vamos ver se deu certo? Bem... O que achou? Está fabuloso ou fabuloso? Porque eu estou me sentindo bem... Fabulosa! Ah! Ah! Uau! Isso é incrível! Queria que meu cabelo ficasse assim! Ah! Nunca vi nada mais lindo! Ficou perfeito! Mãe? Mãe! A festa fantasia da escola é amanhã! Amanhã? Hã? Ah! Sim! Eu lembrei disso! Ah! Não! Mal posso esperar para ver o que você comprou para mim! Ah! Bem! Espero que sirva! Agora vai experimentar, querida! Mãe? Não é bem esse o clima da festa! Ah! Não ficou tão ruim! Eu nunca vou ganhar o concurso de fantasias! Ah! Ah! Uau! Onde eu estou? Olá! O que é essa monstruosidade? Parece que estão no lugar certo! Assim não é melhor? Uau! É incrível! Pronto! Agora, hora para uma bela transformação com maquiagem! Não se preocupe! Isso tudo fará sentido! As cores contrastantes funcionam para o contorno perfeito! Então esfumamos para elas se misturarem assim! Não esqueça do pescoço também! Embaixo do queixo é um lugar difícil! Depois, um toque de cor! Ok! Vários toques de cor! Afinal, essa é uma roupa de unicórnio! Então, volte ao azul predominante! Ok! Está tomando forma agora! Só mais alguns toques finais! Os detalhes fazem a diferença! Está vendo como tudo brilha agora? Incrível! Que transformação, hein? E por último, mas não menos importante! A tiara de unicórnio! Oh! Que linda, meu amor! Eu me sinto maravilhosa! Divirta-se no concurso! Eu gostaria de agradecer a fada mágica da maquiagem! Alô? Oi! Hum! Tô com fome! Preciso de um lanche! Não creio! A baleia fez o quê? O que foi isso? Hum! Vou provar esse! Me dá! Vamos! Entregue! Mas eles são meus! Ok! Hum! É bom! Quero mais! Vamos! Compartilhe! Eu sou obrigada! Eu sabia que isso aconteceria! Aqui está! E mais uma! Você não pode comprar suas próprias balas? Por que se eu posso comer as suas? Mas... Não é legal! Ela é tão gananciosa! Chega! Acabou! Você já comeu o suficiente! Não! Ainda estou com fome! Por favor! Por favor! Oh! Não! Desculpa! Deve ter alguma coisa que eu posso fazer! E espera! Ah! Tive uma ideia! Essa é a cesta de madeira que eu preciso! Posso usá-la para pegar as balas! Não vou nem precisar sair da cama! Vou amarrar uma corda na alça! Assim! E agora vou descer a cesta até a minha! Espera! Eu preciso de algo para pendurá-la! Aham! O cabideiro! Isso vai resolver! Vai funcionar com um sistema de polias! Descendo! Paradinha! Desculpe! Estou dormindo! Ah é? Quem se importa? Eu tenho esse pegador! Peguei! Esse é o crime perfeito! Uh! Parece bom! Vou pegar aquele também! Já pra dentro! Deve resolver! Haha! É tudo meu! Eu ganhei isso! Hum! Amo doces! Hã? Onde foram parar minhas balas? Se foram! A Skye pegou todas! Bem! Eu pedi pra você repartir! Tô me sentindo generosa! Aqui está! É isso? É tudo que eu ganho? Ainda assim é um doce! Pois bem! Eu vou comê-lo! Hum! Ah! É a hora do sono da beleza! É uma boa ideia! Ah! Uh! Que linda! Eu amo a cor desse batom! Só mais um pouco! Pronto! É melhor eu passar um pouco de rímel! Ah! Odeio essa parte! Da última vez minha mão escorregou e tive que usar um tapa-olho por uma semana! Vamos ver como eu fiquei! Hã? Sou eu? O que eu fiz errado? Ok! Eu só tenho uma coisa pra isso! Tem que sair! Brincar com meus unicórnios normalmente é divertido! Mas não hoje! Ah! Já sei! É Sky! Hã? Qual o problema? Você tá bem? Ah! Espera! Acho que você precisa disso! Hã? Você não tem um espelho mais bonito? É o único que eu tenho! Ótimo! Acho que vou ter que fazê-lo funcionar! Oh! Já sei! Posso decorá-lo com conchas! Mãos à obra! Preciso colocar o espelho sobre uma superfície plana! Então posso passar cola na moldura e pressionar a concha contra ela! Vou arrumar as conchas ao redor do espelho! Vai ficar ótimo! Quase pronto! Essa é a última concha! Uau! Me lembra de casa! Uau! Você pode fazer um pra mim? O quê? Olha pra mim! Eu sou ocupada! Qual é? É tão bom poder me cuidar, sabe? Ah! Eu sei! Tudo que faço é lixar e pintar as unhas todos os dias! E gostam de mim? Não! Eu tenho a cor perfeita pra você! Vai ficar ótimo! Vai combinar com o seu tom de pele! Ah! Isso tá ficando bom! Esse é um dos meus melhores trabalhos! Sério! Isso deveria estar em uma galeria de arte! Você precisa ter alguma joia! Quer dizer, se não, qual seria a graça? Tá demorando tanto! A pressa é inimiga da perfeição, querida! O meu trabalho aqui tá feito! Ah! O que você fez? Eu... Eu não acredito! Eu sei! Eles ficaram impressionantes! Você tá brincando comigo? É horrível! Tô tão chateada! Mordomo! Você chamou, senhora? De onde ele saiu? Veja minhas unhas! Faça alguma coisa! Esse é o Patife que cometeu essa atrocidade, senhora! Suma daqui! Estou indo pra algum lugar onde meu trabalho seja apreciado! A faculdade de palhaços é na mesma rua! Essa gente! Não se preocupe, senhora! Eu posso consertar isso! Vamos em frente! Primeiro precisamos remover essas... Coisas! Assim está melhor! Agora preciso de uma ajudinha! Este acessório vai tornar tudo melhor! O que é isso? Prepare-se pra se surpreender, senhora! Primeiro precisamos selecionar uma imagem! Agora pode ser impresso em suas unhas! Uau! Isso é tão legal! Vamos testar! Vou apertar esse botão! Uau! Isso é incrível! Eu amo isso! Faça também nas outras! A tecnologia não é incrível? Sinto que tô vivendo no futuro! Eu poderia fazer isso o dia todo! Estou começando a me arrepender disso! Ah! Estou acordado! Essa é a melhor sessão de manicure que já tive! E tudo graças a você! Acho que é isso! Uau! Elas ficaram tão lindas! Belíssima, senhora! E pensar que eu ia te demitir! Espere! O quê? Oi! Estou aqui pra fazer minhas unhas! Ah! Estamos fechados! Eu nunca consigo nada de bom! O que é isso? Parece que vou ter lindas unhas apesar de tudo! É meu! Não toque nisso! Quem é esse cara? Ah, bem... É chiclete grátis! Talvez o dia de hoje não seja tão ruim assim! Eu só queria ter uma boa aparência! É tão injusto! Espere um minuto! Acho que tenho uma ideia! Eu poderia usar o papel do chiclete! Acho que isso pode funcionar! Vou dobrar o papel alumínio e usar a tesoura pra cortá-lo! Vou começar fazendo um corte de um lado! Eu quero remover uma pequena parte! Se eu abrir, vai parecer um coração amoroso! Este vai ser o meu stencil! Vou segurar sobre a minha unha! Depois, pinto com esmalte! É tão fácil! E não faz bagunça! Agora, removo com cuidado o papel alumínio! Uau! Parece ótimo! Finalmente, eu tenho unhas lindas! Essa foi uma boa ideia! Eu sou tão inteligente! Oh! Isso tem um gosto horrível! Ah! Acho que falei cedo demais! Ainda bem que ninguém viu! Mas pelo menos minhas unhas estão bonitas! O senhor unicórnio é tão fofo e macio! Ah! Mia? Posso abraçar também? Acho que sim! Tivemos os melhores momentos juntos! Uau! Você tem razão! É bem macio! Mia! Você tá bem? Uhul! Espero que esses dias nunca acabem! Você me completa, senhor unicórnio! Não quero ficar sem você nunca! Uau! E que lembranças incríveis! O que você fez? Talvez eu o abracei demais? Por quê? Ele era tão jovem! Tudo bem! Eu vou dar um jeito nisso! Vou começar desenhando a forma de uma cabeça de unicórnio no papelão! Agora vou recortar! Primeiro, vou passar cola no papelão! Então vou pressionar o preenchimento nele! Depois vou colocar o papelão sobre este pano! Vou precisar de um lápis para a próxima parte! Vou desenhar uma versão aproximada do papelão no tecido! Agora preciso recortá-lo! Vou virar o papelão! E então colocar mais cola atrás! Vou dobrar o tecido sobre a cola! Feito isso, preciso fazer a crina! Essa lã é perfeita pra isso! Vou usar diferentes cores de lã! Depois vou cobrir atrás com mais tecido! Mas ainda não está pronto! Todo unicórnio precisa de um chifre! Vou fazer um cone com esse papel com glitter! E colocar preenchimento! Vou apertar na extremidade! E colar na cabeça! É tão relaxante! Vou colar a trança ao longo da cabeça! Eu queria ter cílios assim! A maquiagem vai deixar esse unicórnio com as bochechas rosadas! Que unicórnio bem lindo! Olha o que eu tenho! Deixa eu dar uma olhada! O que achou? Não é o senhor unicórnio! Mas eu gostei! Obrigada! Ah, Mia? Não, de jeito nenhum, Sky! Psst, Mia! Você precisa desse laço! Ai, que lindo! Então, vê se eu... Não! Tinha as mãos! Que grossa! Você acha que conseguiria ajudar uma amiga sereia se ela saísse do seu vaso? O que faria no cabelo dela? Conte pra gente! E não esqueça de se inscrever em nosso canal e nem de compartilhar esse vídeo com seus amigos! Tchau! Tchau! Tchau!